E aí pessoal, Rosada Recanto das Pedras, olha que paraíso aí, aqui no próximo ao Parque do Peruassu, olha, olha o paraíso aí, vou mostrar aqui para vocês, vou dar uma volta aqui, beleza? Acompanhando aqui, olha que lugar bacana, olha que barulho, essa queda d'água, da hora, olha isso, vou mostrar um pouquinho desse paraíso aqui para vocês, vou andando um pouco aqui, vamos aqui na ponte, que é uma ponte aqui, aqui ó, a placa, aí ó, Recanto das Pedras, Recanto das Pedras, tá bom? Aí ó, pousada Recanto das Pedras, vou mostrar para vocês, é, aqui ó, bem-vindos, desligado, desliga o celular, e conecte com a natureza, desliga o celular e conecte com a natureza, perfeito, é isso aí, esquece da internet e se conecte com a natureza, com o meio ambiente, isso que é importante, né? Conectar com o meio ambiente, isso é importante, vou mostrar aqui para vocês, beleza? Vai lá, dá uma curtida lá, uma joinha lá no canal, Luiz Henrique Mosaicos, compartilha com seus amigos, nas redes sociais, beleza? Tá aí para vocês aí, ó, fique com Deus, muita paz, saúde, felicidade e até a próxima, beleza? Falou, até mais!